Você é um daqueles empreendedores que simplesmente está tentando achar algum momento de paz, em meio todo estresse, alguma coisa, está tentando parar para respirar e não está conseguindo. Então, deixa eu te falar que provavelmente tu deve ter um desses 11 hábitos que fazem com que a tua paz e a tua tranquilidade simplesmente se vão. E hoje eu quero te contar exatamente sobre isso. Fala, empreendedora! Aqui é a Carol, do time de conteúdo da For Blue. E se tu não está realmente encontrando ali um momento de paz, alguma coisa, eu tenho certeza que tu está fazendo um ou mais desses hábitos, e não só como empreendedor, mas na vida pessoal também, e que tu tem que abolir para um 2024, 2025, 2026, para uma vida muito melhor, se tu quiser viver ela com mais tranquilidade. Vamos lá? Então, eu estou aqui com o meu gabarito para não esquecer de nenhum desses hábitos, e eu quero começar logo, afinal são 11 hábitos, e tu presta atenção, tá? E vai de coração aberto, porque eu sei que provavelmente tu está fazendo algum deles. E depois me conta nos comentários qual que tu está cometendo ali, tá? Então, o 1. O 1 é tentar, né, dominar a multitarefa. Parece que tu tem um superpoder, né, que tu quer pegar mil e uma coisa para fazer. Que tu está fazendo uma coisa aqui, outra coisa ali, outra coisa ali. Então, esse superpoder, na verdade, é o superpoder do caos. Por quê? Porque a gente não consegue se concentrar, querendo ou não, em duas coisas ao mesmo tempo. Imagina eu tentar estar respondendo alguma coisa e estar gravando vídeo. Eu não estou entregando o meu total para isso. E quanto mais a gente demora para concluir de forma, assim, exata, quando a gente tenta fazer mais que uma coisa ao mesmo tempo, esse negócio não vai ficar bom. Esse negócio só enrola mais. Tu não entrega o melhor daquilo. Talvez se tu tivesse feito essas duas tarefas de forma separada, tu teria feito mais rápido e melhor, tá? Isso é diferente do que acumular tarefas, que eu vou dizer, semelhantes juntas. Por exemplo, tu vai atender, atende todo mundo de uma vez. Tu vai fazer, faz tudo de uma vez. Isso é diferente para otimizar tempo, do que pegar e fazer duas coisas ao mesmo tempo. Quando a gente tenta fazer duas coisas ao mesmo tempo, não dá certo. A gente não presta atenção, lembrando que a gente não é polvo, até onde eu sei. Não conheço ninguém que tenha oito braços, seja humano e consiga gerenciar cada braço de forma independente, fazendo uma tarefa a cada um, né? Então, esse é o primeiro hábito que certeza que te leva a tua paz, a tua tranquilidade, porque isso gera um erro e o erro vai ter que complicar lá na frente também. O segundo hábito é a síndrome do deixa comigo. Aquele fulano que chega para ti e fala, olha, aconteceu tal coisa aqui no atendimento, aconteceu tal coisa aqui na produção, como é que ele resolve? Deixa comigo que depois eu já vejo. E aí? Cadê a parte de delegar? Cadê a parte de se livrar das tarefas que não são tuas? Tu tá tentando pegar só para ti? Tu quer, como é que eu vou dizer, tu tá tentando ser então uma pessoa que, como é que eu vou dizer, aquela pessoa que só eu sei fazer as coisas, só eu domino as coisas e se você não delegar para alguém, ninguém vai ficar sabendo o que tu sabe fazer e ninguém vai conseguir te substituir caso tu precise tirar férias, caso tu precise faltar e tudo mais. Então, a síndrome do deixa comigo te afunda bastante, muito mais. E não espera ter confiança para delegar, tá? Delegue para criar confiança. Aqui na faculdade a gente sempre diz, existem três fases da delegação. Eu delego e aí tu vai mostrando para a pessoa como eu faço, né? Então, eu faço, né? Então, quando eu delego, eu faço. E aí tu mostra para a pessoa como é que é para fazer. A terceira, a segunda parte é... Então, eu faço, nós fazemos. Então, a gente faz junto e tu vê, vai corrigindo a pessoa. E o terceiro é, você faz. Então, a pessoa vai fazer por ela mesma e daí depois tu só vai dando pitacos corrigindo até a pessoa ficar perfeita. Porque a pessoa, ninguém nasce sabendo. Nem tu nasceu sabendo o que tu faz hoje. Então, porque é que tu tá tentando pegar tudo. Lembrando que se tu só ficar resolvendo problemas e picuinhas do dia a dia, tu não chega em nenhum lugar com o teu trabalho, com o teu negócio. Porque tu não vai estar concentrado em pensar no futuro dele só resolver problemas, tá? Então, cuidado com a síndrome do deixa comigo. O hábito três é acreditar que controle financeiro é só um detalhe. Se tu segue a fórmula, não sei por que cargas d'água tu deve estar pensando isso. Mas se tu tá pensando isso, meu Deus do céu. Aqui no próprio YouTube a gente tem vários vídeos de como administrar o financeiro. E por que que controle financeiro não é só um detalhe, hein? Porque quando a gente toma uma decisão, a gente quer contratar mais alguém, a gente quer investir em algum lugar, quer contratar uma equipe de marketing, já que a gente fala tanto de marketing aqui também no YouTube, quer ser um líder melhor. Como é que a gente vai ter dados pra ter todas essas decisões? Se o nosso financeiro não está armado, se ele não tá trazendo os dados coerentes. Então, o controle financeiro não é só uma parte assim, ah, pequenininha. Não. É alimentar, é olhar pra ele, é ver se os dados estão batendo. Então, controle financeiro, ele vai ser a base pra que tu tenha paz e tranquilidade. Que tu saiba o que tá acontecendo. Fazer um planejamento financeiro pro próximo ano. Ou, ah, já estamos no meio do ano e agora? Pega e vai lá, faz até o final do ano, faz do que tem ali na frente, mas pega, para e faz um planejamento financeiro, começa a anotar, se livra do caderninho e começa pelo menos numa planilha. Aqui no YouTube a gente já tem vários vídeos só falando sobre controle financeiro, mas ele é a paz e a tranquilidade, porque tu vai saber como tá teus números da forma certa e vai poder tomar as decisões da forma certa também, ok? Passo 4, né? Passo não. Hábito 4 que dá ruim pra caramba. Cultivar um labirinto de processos. Como assim? Cada um tá fazendo um negócio da forma que quer dentro da empresa. Cada um, né, simplesmente vai pro lado que quer. Parece literalmente que te jogaram no labirinto e escolhe ali a saída. Quando a gente não tem um processo definido na empresa, ferou. E não só na empresa. Em cada setor, em cada coisa. Então, começa a criar checklists, começa a fazer coisas aí que criam um fluxo de trabalho melhor, que aí tu consegue achar os gargalos de forma mais fácil, consegue delegar de forma mais fácil, porque é só dar checklists pra pessoa, é só dizer, ó, segue isso, 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 que dá muito mais certo, ok? Claro que esse assunto é bem mais elaborado, mas é isso que eu tenho pra te dizer. Tenta tirar o processo da cabeça das pessoas, tá bem? Hábito 5. Virar as costas pra opinião na alheia. Isso é muito parente daquele deixa comigo. Afinal, tu é o detentor de todas as opiniões, de todas as verdades, não é? Não. Porque quando a gente tá fazendo alguma coisa, ou seja, tá gerenciando um negócio, a gente tem uma visão. Quando a gente tem essa visão de empreendedor, é uma visão. Quem tá lá como colaborador fazendo um negócio no dia a dia, ele tem outra visão que você não tem. É muito normal a gente ter visões diferentes, e essa visão contribui muito com a outra visão, e as duas se completam, e você arranja melhorias na empresa muito mais fácil, você consegue ver soluções de problema muito mais fácil. Então, para de achar que é só alguém falando qualquer coisa. Não. Pelo menos ouve. E ouve pensando, é verdade. E dá, assim, essa liberdade pro teu colaborador. Senão, eles vão ver o erro, não vão te contar, e tu se ferou lá na frente, tá? Hábito 6. Apostar no marketing de avalanche. Sabe o que é isso? É você ver aqui no nosso YouTube que tu precisa fazer marketing de conteúdo, daí do nada tu resolve fazer mil e uma coisas. Simplesmente tu começa a postar story, não sei o que, não sei o que. Faz uma semana de coisa de conteúdo, daí ele para de novo. Nenhuma rede social gosta disso, tá? Ela gosta que você continue fazendo com o tempo, né? Que seja um pouco por semana. Um, dois posts, reels, stories. Se tu tá lá no WhatsApp também, é muito estranho tu do nada receber uma semana inteira de conteúdos de uma empresa, depois ela some. Ou um mês e ela depois ela some. Então, fica de olho nessa se tu não tá fazendo avalanche de conteúdo. Porque tu vai cair, se estiver na rede social, tu vai cair numa área da rede social que não vai entregar pra ninguém. E pra voltar tu tem que fazer esse mais regular e tu só vai se matar pra fazer essa avalanche. E se tiver lá no WhatsApp e tudo mais, teu cliente vai te bloquear porque do nada tu começa a fazer isso. Ok? Beleza? Hábito sete. Estimular o vendedor inconveniente. Quando tu tenta impurar as coisas pro teu cliente, quando tá fechando o mês e tu tá lá impurando coisa pro cliente. isso não é legal. Isso não te traz paz nem nada. E ainda tu faz a equipe ficar louca. Se tu quer bater a meta, tu tem que começar a trabalhar ela no máximo até lá o meio do mês. E trabalhar ela de forma calma. Porque é melhor que o teu cliente compre com tranquilidade de ti. E volte depois do que ter um atendimento muito chato. E por ter esse atendimento, não volte mais e não te recomende mais. Então, para com essas manias de pegar e tentar impurar pra alguém alguma coisa. Ok? Hábito oito. Buscar eternamente o perfeccionismo e aqui também estou incluída nisso aqui. A gente nunca consegue acertar de primeira. Nunca. E também não vai acertar nunca 100%. Imagina se eu tivesse tentado gravar esse vídeo mil e uma vezes porque eu erei alguma coisa na minha dicção. É puramente normal eu erar aqui e você também vai erar aí onde é que você tá. ok? E por causa disso, esse tentar buscar a perfeição é eternamente porque a perfeição nunca é alcançada. Então, tenta entregar o melhor possível mas também tenha o prazo. Tenta entregar naquele prazo. Porque olha só, a tarefa ela se expande no tempo que a gente tem pra entregar ela. Então, é puramente normal que a gente demore mais. Então, cria um tempo pra entregar a tarefa. Cria um tempo de revisão pra isso, qualquer coisa. se tu tem que revisar, se tu tem que entregar um projeto, não sei como é que é tua empresa aí, mas faça isso porque senão você vai sempre estar no perfeccionismo, tá bem? Hábito nove, apegar-se demais ao passado. Essa frase, esse hábito é de quem solta sempre a frase do ah, mas sempre foi assim ou fulano fez e não deu certo. O mundo, ele muda muito rapidamente. A gente tá num negócio muito avançado. você tem que entender, tá? Você tem que ter isso na tua cabeça de que não dá mais pra ser como sempre foi feito, não dá mais pra ser como sempre era, porque uma hora ou outra você vai empacar com alguma coisa. Uma coisa é a receita da Coca-Cola ser feita como sempre foi feita, mas aí vem marketing, vem todo o resto que está sendo mudado e vindo junto. Então, o que tu tem que prestar atenção às mudanças do mundo, porque senão o mundo simplesmente vai te deixar pra trás e você vai ficar lá. Beleza? Dez, se comparar demais. Eu sei, eu também faço isso, olhar pra grama do vizinho é sempre mais verde, mas ninguém conta que tá com dor de barriga lá nos stories, né? E se conta é julgado, né? É sempre a coisa mais linda do mundo. E aí, o que que acontece? Quando a gente vai falar pra alguém, parece que tudo tá lindo, a não ser que seja um ambiente confortável pra dizer que não tá dando certo o que a gente tá fazendo, certo? Então, o que que eu tentei dizer? Não se compara, porque a realidade do teu concorrente é diferente da tua. Ele aluga uma sala comercial que é diferente da tua. Ele tem funcionários que são diferentes dos teus. Ele tem tudo que é diferente de você. E você não consegue puxar o mesmo preço que ele, você não consegue fazer nada sendo tentando copiar ele. Você pode se inspirar pra aprender e melhorar isso. Melhorar algo na tua empresa, mas copiar ou tentar se comparar nunca vai dar certo, beleza? E o décimo primeiro e último hábito é esquecer que você tem uma vida fora da empresa. Eu sei que talvez você seja aquele cara que seja, quer dar tudo pra empresa, mas não funciona mais assim, tá? a gente tem vida, se a gente só vive trabalhando, a gente não aproveita o lado ruim, o lado ruim não, o lado bom da vinda, e não é que a gente fica com o lado ruim, a gente simplesmente deixa passar os detalhes da nossa vida. E eu quero te lembrar que talvez a tua família esteja esperando você e você tá lá trabalhando. E eu não digo que seja só uma fase, porque às vezes a gente tem fases de trabalhar mais, tá tudo bem. Imagina quando está escrevendo os TCC de faculdade. É um momento na vida que é isso, mas é um momento. Se você tá mais que um ano nessa situação, não é mais um momento. A tua família tá esperando por você. Ela não está vivendo 100% junto com você, porque você simplesmente tá vivendo pelo trabalho. Então, pondera, bota na agenda isso aí, põe um espaço pra ti mesmo, pra te relaxar, pra te ir na academia, e é pra te dormir, mas põe isso na tua agenda e se prioriza. Porque a tua produtividade, a tua paz, a tua tranquilidade não vai vir do trabalho em si. Vai ser dos teus hábitos, vai ser da tua rede de apoio, que normalmente é família, é amigos. E se tu não tá vendo este lado aqui, você só tá vendo o trabalho, então toda a tua produtividade, todo isso vai rá-lo abaixo. Beleza? Tranquilo? então, se tu não tira férias há mais de 12 meses, provavelmente tu deve ter uns 2, 3 hábitos desses, no mínimo, ok? Então, para esse novo ano que tá vindo, se tu tá me assistindo agora, né, nessa virada 2023, 2024, mas independente em que momento que tu tá me assistindo, eu quero que tu saiba que é possível recomeçar, e é possível ter hábitos diferentes. Não é fácil, não é gostosinho como o Renan diria, mas é necessário pra que a gente tenha um negócio melhor, afinal, nós refletimos diretamente no nosso negócio se a gente é empresário. Tranquilo? Esteja aberto, né, a essas oportunidades que a vida te dá de mudar e tudo mais, e saiba que a Fabul tá aqui com você para o que precisar. Então, deixa aqui nos comentários quais hábitos que você comete, o que que tu vai fazer pra mudar isso, e deixa teu like também pra esse vídeo pra que a gente volte a falar sobre outras coisas, porque esse aqui foi um vídeo diferente, né? Então, abraço e até mais!